Foi preso hoje o chefe de uma das quadrilhas que estão brigando na Cidade de Deus. A guerra continua? É, continua. Na Cidade de Deus, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Quer tomar o tiro aonde? No pé ou na mão? Eu não quero que meu filho seja filho de malandro, tá escutando? O cara não é bandido. Agora vai ser. Agora sim nós estamos começando a brincar.